Olá, neste vídeo eu irei ensinar como germinar sementes de plantas carnívoras do gênero Nepenthes. Mas antes disso eu irei explicar um pouco sobre essas plantas, suas estruturas, como elas funcionam e cuidados básicos para cultivar plantas desse gênero. Todas as Nepenthes possuem essa estrutura, que é chamada de armadilha ou assídeo, que é a estrutura responsável por capturar e digerir as presas. Essas armadilhas atraem as presas de duas maneiras, pelas cores e pela produção de néctar. E quando a presa cai nessa armadilha, ela se afoga num líquido que está presente na zona digestiva dessa planta. Vale ressaltar que as presas principais dessas plantas são insetos, principalmente formigas. Ocasionalmente elas podem capturar lagartixas, lagartos, roedores, mas as presas principais são insetos. Mas retomando o processo de captura, eu irei usar o microscópio para mostrar o que tem dentro do líquido digestivo. Além do que eu irei mostrar que dentro do líquido digestivo há enzimas digestivas, que serão usadas para digerir as presas. Só que essas enzimas não são vistas no microscópio, elas são muito pequenas, na casa dos nanômetros. Isso é o que nós temos dentro do líquido. São partes de insetos que já foram digeridos. E micro-organismos, como algas, protozoários, rotíferos. E qual o papel desses micro-organismos dentro desse líquido? Bem, eles vão se aproveitar do que a planta digeriu. Vão digerir coisas que a planta não conseguiu digerir. Eles irão se alimentar de bactérias presentes nesse meio. Nós podemos fazer um comparativo com o sistema digestivo humano. Na nossa microbiota, que é composta por fungos, bactérias e protozoários, há seres que se aproveitam do que a gente se alimentou. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem digerir coisas que nós não conseguiríamos digerir. Isso porque eles produzem enzimas que nós não produzimos. Então, é uma relação de benefício. Eles se alimentam do que a gente se alimenta, mas podem fornecer vitamina B9, vitamina K. Então, é uma relação benéfica. Acredito que aconteça isso com essas plantas. Claro, não posso afirmar, porque o campo de estudo das plantas carnívoras é muito novo ainda. Há muitas coisas sendo estudadas e novos conhecimentos são adquiridos a todo momento. Mas vamos ao que interessa, a germinação. Para germinar a semente dessas plantas, nós precisamos simular o ambiente dessas plantas. Como elas são de clima chuvoso, ensolarado e tropical, nós vamos simular esses ambientes. Para isso, nós vamos utilizar uma vasilha, que é uma vasilha transparente, que vai permitir a passagem de sol. Nós vamos furar essa vasilha para permitir a circulação de ar. Nós vamos furar também a parte de baixo dessa vasilha, que vai permitir o escoamento da água, para não acumular muita água ali. E não afogar as sementes. Uma coisa muito importante é que essas sementes são muito suscetíveis a fungos. Então, eu vou usar água oxigenada para matar os fungos presentes ali no recipiente. E o substrato que a gente vai usar para a germinação é o musgo esfagno. Que é um musgo que retém muita água e umidade. O que é o ideal para a germinação dessas plantas. Nós iremos usar uma pinça para manipular as sementes, porque elas são muito pequenas e leves, como você está vendo aí. Eu esqueci de dizer, mas antes de colocar as sementes, é preciso lavar bem o musgo. E colocar água oxigenada, se for possível. Para matar os fungos presentes ali. Porque como eu falei, essas sementes são muito suscetíveis a ataques de fungos. Feito isso, basta espalhar cuidadosamente as sementes. Espalhe bem por todo o musgo. Tente colocar as sementes o mais separadamente possível. Porque quando elas germinarem e crescerem, se elas estiverem muito perto uma da outra, uma vai atrapalhar o crescimento da outra. E tente deixar o musgo o mais reto possível e sem fissuras. Porque se as sementes cairem nas fissuras, elas podem não germinar. Porque elas precisam da luz do sol. Regue as sementes com bastante cuidado, usando o borrifador. Tome cuidado para não regar muito forte. Pois se essas sementes entrarem para dentro do substrato, elas não irão germinar. Porque elas precisam da luz do sol. Após regar bastante as sementes, tampe a vasilha e deixe um local com bastante claridade. Ou que pegue no máximo 1 a 2 horas de sol por dia. As sementes irão começar a germinar entre 10 e 40 dias. As plantas irão germinar no período de 10 a 60 dias. E irão demorar meses para crescerem. Essa planta, por exemplo, eu germinei há 2 anos atrás. Então demorou 2 anos para ela atingir esse tamanho. Ela não está no tamanho máximo. É uma planta jovem ainda. Esta planta, por exemplo, foi germinada no mesmo dia da planta anterior. Mas não cresceu tão rápido quanto ela. Então você tem que ter muita paciência. Tchau. Tchau. Tchau.